Essa é a batalha do galo e ninguém feita a gangue, o que vocês querem ver? Sangue! A mídia tá matando inocentes no palifante, o que a mídia quer ver? Sangue! Se demorou, mano, aqui eu começo, freestyle de verdade, nessa eu nem me estresso Se o assunto é rebanjo e demorou, então pode crer, voltou porque, meu mano, voltou só pra eu te bater Pra você me bater, acho que você tá errado, o el achei que eu tinha te aposejado Mas mano, agora a rima vem do ventre, cê vai continuar rimando e se envergonhando pra cena Cala a sua boca, mano, aqui cê vai ficar na duca, porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca Vem, cara, é louca, hoje tem a rebanjo e eu que vou calar sua boca Na última eu falhei, porque você sempre apanha, brasileiro fala que na sua frente tem uma alemanha Eu vim pra te parar, então vai ser goleada, porque sua rima, mano, sabe que ela é só falada Na frente tem a Alemanha, se eu é um indecil, hoje eu vou expulsar a Alemanha dessa Copa do Brasil Vem, cara, eu sou verdadeiro, nessa eu que sou rei, você não é meu brasileiro Eu não sou brasileiro, mas minha rima faz amores, esse é Copa do Brasil, meu verso vem libertadores É rima do pai, mas o tempo seja grita, porque quando o monar que rima o coração palpita Na verdade não, amigo, na rima é sem suspense, você é sem mundial, porque você é palmeirense Cala a sua boca, manda empomejado, hoje nessa revanche, cê que sai é pro tentado De novo essa rima, esse é o MC comum, foi o bairro maluco, nós tamo agora, de 50 mil Já que é mundial, a rima é bem bolada, você pra mim é muito fraco, vai tomar pancada Pode falar pros moleque, mano, é arrebaixo da hora, hein Essa é a batalha do galo, jovem, refeita a gangue, o que cês querem ver? Sangue! Aniversário do galo que levou a minha goi, o palaí, cês querem ver? Sangue! 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 Chega da gente! Falou pra eu correr atrás, cê vai tomar um bote, o ornague é o papalégua, sua mente é um coiote, você nunca vai conseguir, se alcançar, vão avançar, sabe que sua cabeça eu vou arrumar, só que nessa vida a mão, você perde sua moral, coiote morre mais, sabe porque é que é vida real, cê não pega atenção, né mano? Nessa levada, o papalégua do coiote, ele nunca foi nada, ele nunca foi nada, cê falou que é um coiote, cê tá enrolando a língua, tá chapado de corote, eu faço rima, eu faço jeito aqui, porque o ornague vem de um jeito só pra te abduzir. Demoroso aqui na vida, mano, você se empodeu, o assunto aqui é rima, o que eu tomo é problema meu, se eu tô pegando agora, mano, sou verdadeiro, porque cê não vai ter, vai conquistar a vida com seu dinheiro. Então eu faço rap, faz favor e para, o que toma é problema seu, então toma vergonha na cara, porque não me amara, me vergonha, a plateia, toda batalha do galo foi sempre a mesma ideia. Vergonha na cara, mano, eu sou underground, então fala quem passou vergonha ali no primeiro round, o que cê tá fazendo, mano, e eu prospero, só pra ficar mais bonito vai te perder de dois a zero. Mas a sua vergonha esses dias atrás foi eterna, me desafiou, passou vergonha, foi embora com a rapinha entre as pernas. Eu sou o que eu tô falando que o ornague de maricá é o mais underground. Nada a ver, mano, cê sabe quem na fita pode pá, só deixe nessa fita pro povo aqui pegar. Só que cê não entende, mano, pode crer. Só que não adianta, hoje quem perdeu consigo. Terceiro, 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 terceiro. Quem acha que deu terceiro round e faz barulho? Terceiro round, mano. Vamo lá, vamo lá, vende energia, dá um passinho pra frente, dá energia pros meninos. Terceiro round, pesado, tá no lugar do DJ. Vem, 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 vem. Coloca a mão pra cima aí quem passou desodorante. Só quem passou desodorante, quem passou levantado. Coloca a mão pra cima quem passou desodorante. O que cês querem ver? Sangue! Coloca a mão pra cima quem passou desodorante. O que cês querem ver? Sangue! Cê falou que eu perdi, não pega nada. Eu ganhei confiança da plateia e o sorriso da criançada. Eu nunca perco, cê sabe que eu sempre te esqueço. Pro lado que eu quiser, porque sua rima é só estrela. Demorou, hoje é aniversário, eu sou inteligente. Eu ganho uma vitória e uma revanche de presente. Seu roupa de cabeção no mano, significante. E de presente também tem brinde, só cabe essa instante. É aniversário pra ideia, vou te patear em pedaços. No primeiro pedaço vai pra plateia. Vem, 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 vem. Aniversário, esse cara é só um toro. Vai pra de sair com as mina, mas as mina sempre dá bolo. Demorou, meu mano, olha, você me empreguei. Pode ir na parte, vai bater, eu faço parte de vocês. Então eu faço rap, aqui se ajoelho e não faz parte. Mas sua rima não é tão boa quanto eles. Eu tô fazendo rima, cê sabe tá pedido. Você não faz parte, só é uma lição ou partida. Eu não vim pra ser bom, para de ser retardado. Eu não vim pra ser bom, eu vim pra ser um esforçado. Se eu tô fazendo atenção, quando eu desempenho. Cala a boca e me respeita, não tem experiência que eu tenho. Você é esforçado, mas te falta esforço. Olha essa cara do capeta, cê você é um esforço. Agora eu faço rima aqui, cê tá panguando. É um esforço do capeta, sua cara tá mostrando. Eu não sou capeta não, nessa zeta apoiando. Nessa vida o capeta aqui eu tô enfrentando. Só que no caso humano, eu sou inteligente. Eu vou lá pro inferno, rebento cê e ainda rouba o seu tridente. Salva de palco dos meus aí, cabrinho. Essa foi a revanche do gala, a revanche da noite, mano. Melhor de cinco. Vamos pra votação, que na batalha do gala é só o que ganha e o outro. Quem acha que o Manoel foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Manoel, a próxima fase, salva de palco da galinha e família.